CBF pode mudar a regra, o que pode ajudar é o Vasco a trazer reforços. Vamos falar sobre isso, vamos falar também sobre a volta aos trabalhos do Vasco e dois jogadores que estão machucados e que devem voltar um mais perto do que o outro. Riquelme já está treinando, Gabriel Dias é uma situação um pouco mais complicada. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Leo Vascaíno. Sabe a vinheta! Salve, salve vascaínos e vascaínas! Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário. Muito obrigado, muito obrigado a você que está chegando pela primeira vez no nosso Comenta Leo. É um prazer imenso ter você junto com a gente. Eu sou o Leo, aquele lugar de análise, informação, opinião, tudo que vale o Vasco que está aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente. Olha, o Vasco está voltando aos treinos, inclusive também os jogadores do Vasco que foram aí para a seleção, estão treinando. Andrei pode ser titular da seleção brasileira. O Ramon treinou aí com o Andrei ao lado de Casemira e Paquetá no meio-campo. Pode ser titular no jogo em Tangier contra o Marrocos. O Galassa treinando já com a galera lá do Paraguai. O próprio Pumita Rodrigues, que deve ser titular também do Uruguai, nos jogos contra Japão e Coreia, também já estão treinando. Então não devem se reapresentar nesse primeiro momento aí de volta do Vasco. O Vasco voltou aos treinos nessa quarta-feira, muita decisão a se tomar. Também observar mercado, ficar atento àquilo que vai acontecer. Será que o Vasco vai fazer amistosos? Isso também será discutido. Tem alguns times de ponta da Série A que estão livres, que podem também realizar alguns amistosos, como São Paulo, como o próprio Corinthians, Santos, Bragantino, o próprio Coritiba, entre outras equipes que estão nesse momento disponíveis para amistosos. O Vasco vai discutir tudo isso. A Bel, o próprio Maurício Barbieri, Paulo Brax, vão discutir toda essa situação. Mas o Vasco volta aos trabalhos com foco na Série A, nas próximas 38 rodadas, que é o mais importante do Vasco, é o que o Vasco vai fazer. Serão discutidas também outras decisões, como a gente falou, chegadas partidas. Mas o Vasco também vai ficar de olho em uma decisão que pode ser tomada pela CBF nas próximas horas. E aí eu vou trazer essa informação para vocês, porque pode ser uma mudança muito importante. Devido à final do Campeonato Paulista, que por causa da data FIFA vai acontecer após o afechamento da janela de transferências, o Água Santa poderia ficar sem seus jogadores na final do Campeonato Paulista. O que aconteceu? Está rolando uma conversa entre CBF e clubes para aumentar, esticar a janela de transferências, tirar do dia 4 para o dia 20. Isso já está de forma embrionária, já está acontecendo algumas conversas, aconteceu de forma embrionária no Indício da Semana. Galera do Feras do Esporte trouxe também essa informação. E nas próximas horas é aguardado que a CBF faça essa mudança. Tire aí a janela de transferência do dia 4 de abril para o dia 20 de abril. E aí sim, aumentar aí num pouco mais de 16 dias. Com isso, o Vasco seria beneficiado. Porque algumas negociações que fossem um pouco mais complicadas, como a situação que é um pouco mais... que precisa de um pouco mais de conversa, poderia ser, nesse momento, viabilizada devido aos mais de 16 dias para poder olhar o mercado. Então, nas próximas horas, é esperado que a CBF faça um ajuste e que aumente a janela de transferências para o dia 20 de abril. Assim que a CBF confirmar, a gente vai trazer essas informações aqui para vocês. Mas nos bastidores, os próprios clubes já estão conversando sobre isso. E deve acontecer aí essa mudança, né? Mudança para melhor, né? E aí pode ser que até que a janela de transferência do meio do ano se estique um pouco mais também. Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Os clubes já estão conversando aí com a CBF. E a CBF, nas próximas horas, deve anunciar esta mudança na janela de transferências. Vamos falar agora sobre jogadores que estão machucados. Tem gente que nem lembrava mais que o Gabriel Dias fazia parte do Vasco, né? Pois é, o jogador está se recuperando de lesão, mas ainda não está no momento de voltar a campo. Muito provavelmente, o Gabriel Dias nem deve ser utilizado. O Vasco já contratou outro lateral, que é o Paulo Henrique. Tem o Paulinho da base, que também vinha sendo utilizado pelo Barbieri no banco de reservas e nos treinamentos. Mas o Gabriel Dias é um nome que vem se recuperando no Vasco e que ainda é jogador do Vasco, né? Muita gente não sabia disso, eu sei. Muita gente vai falar Ei, Gabriel Dias ainda está no Vasco. Sim, ele ainda está no Vasco, mas nesse momento ele está se recuperando da lesão, da cirurgia que ele fez no joelho, né? Daquele problema crônico que ele tinha no joelho na Série B. Acabou saindo cedo, né? Porque não conseguia jogar. Tinha esse problema sentindo dores direto. Então, nesse momento, ele está se recuperando. Sobre Riquelme. Riquelme já está treinando normalmente. Desde a semana passada, você já pode ver aí nas vídeos da Vasco TV que Riquelme treina normalmente. E nesse momento, só precisa de um ok, de um aval do Despe para voltar a jogar. A expectativa é que já em abril, agora no próximo mês, ele já possa começar a ser utilizado. Óbvio que tem o Paulo Vitor, né? Inclusive, deve ser discutido aí o futuro. O jogador tem contrato até dia 30 de junho. E alguns clubes já estão observando a situação dele, junto com o Inter e junto com o Vasco também. Mas o próprio Riquelme já pode voltar aí nos próximos dias. Já está treinando normalmente. São dois jogadores que estão aí no Despe do Vasco. Outro jogador que também está no Despe é o De Luca. Esse vai demorar mais um pouquinho. Vai passando por cirurgia. Teve problema no joelho. Deve ficar entre seis e oito meses parado. Já o De Luca aí que não conseguiu se firmar, né? É uma contratação que veio cheio de incógnitas, né? Cheio de interrogações. O torcedor não foi muito fã. Até porque o que se falava muito no Bahia é do jogador. Mas De Luca tem um problema no joelho. Essa cirurgia aí deve passar seis a oito meses fora de campo. Camisa cinco do gigante da Colling. Então é isso. Vamos aí estar acompanhando as novidades do Vasco. Vamos acompanhar as decisões do Vasco. Será que teremos amistoso? Será que não teremos amistoso? A gente vai estar aqui acompanhando com vocês. E qualquer novidade eu volto aqui para atualizar tudo o que está rolando no Gigante da Colling. Valeu? Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado pelos seus comentários. Deixa seu like. Se não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Dá isso a moral. Estamos chegando a nove mil inscritos. Graças a vocês. Até a próxima. Saudações, Lascaínas. Muito obrigado pela sua audiência. Pela sua qualidade aqui no nosso canal. E até a próxima. Valeu. Valeu.